Tira! Pai? Tira! Tira! Tá cheio de barata! Tá cheio de rato de barata! Tá subindo! Tira! Pelo amor de Deus! Tira! 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 Pelo amor de Deus! Tira! Tá cheio de barata! Tira! Tira pela porta de Deus! Tira! Tá cheio de rato! Tira! Tá subindo agora! Tira! Tira! Tira... Pelo amor de Deus! Tira! Tira! Ah, pois, eu estou indo embora. Eu estou indo embora, boss. Eu estou indo embora. Eu estou indo embora. Eu estou indo embora, boss. Calma, Marina. Como? Como calma? Ele está pior do que estava antes. Eu nunca vi uma cena tão chocante na minha vida. Deixa eu explicar para você. É uma coisa muito triste, mas acontece. As primeiras 48 horas realmente são muito difíceis. E as primeiras 6 são mais difíceis ainda. Mas tudo isso faz parte desse tratamento. O seu pai está passando por uma crise de abstinência. E o que você viu chama-se delirium tremens. Que é uma forma mais intensa e mais complicada dessa própria abstinência. A pessoa fica num estado de confusão mental. Ele começou a ver insetos e ratos subindo pela cama. A que ponto meu pai chegou? Não se preocupe. Esse também é um traço comum desse delirium tremens. É por isso essa agitação violenta que você viu. Eu estou muito arrependida. Eu estou muito arrependida. O coitado do meu pai. Ele já perdeu toda a dignidade. Marina, presta atenção. Você vai precisar ficar forte. O que você fez foi a melhor coisa que você poderia ter feito para o seu pai. Mesmo. A internação é um critério internacional para o paciente ficar abstinente. E se ele está colocando a própria vida em risco e a vida de terceiros, não há mais o que fazer. Ele precisa passar por esse período de forte desintoxicação. E passar por esse tratamento sim. Eu só não sabia que ia ser tão sofrido assim. Depois dessa fase acontece o quê? Essa fase tende a melhorar em 72 horas. Claro, levando em conta a saúde, física, alimentação do paciente. Tudo está sendo feito, Marina, para evitar qualquer tipo de dano permanente no seu pai. Como, por exemplo, algumas síndromes recorrentes do próprio alcoolismo. Mas calma. Daqui uma semana, dez dias, o seu pai vai ficar bem. Vai voltar para casa. E aí o tratamento segue mais leve. Com terapia, com reuniões no AA. Que ele já frequentava, não é? Será que a gente vai aguentar até lá? Eu e ele? Claro que sim. Você vai precisar ficar forte. Amanhã você vai voltar e com certeza vai ver seu pai um pouco melhor. Agora pensa um pouco naquilo que eu te falei. Procure ajuda você também. Agora mesmo eu vou te dar o endereço de um grupo Alanon. Você vai gostar. É um grupo só para os familiares dos alcoólicos. Você gostou quando foi com seu pai ao AA, certo? Então você vai se sentir muito bem com esse aqui. Melhor. Vocês dois devem ir juntos. Pode deixar. A gente vai.